O vento hoje tá forte, viu? Às vezes dá uma porrada de um vento, galera, que a moto... A moto joga pro lado. Em questão de vento, moto melhor do que a Hayabusa não tem. Não é querendo puxar saco, não, da Hayabusa, não. Mas é uma aerodinâmica que corta um vento, galera. Se tiver chovendo, acima de 200 km por hora, você não se molha. Eu acho que eu tenho o direito de falar um pouco sobre a Hayabusa. Porque eu tive 5 Hayabusa. É a única moto que eu pego e não me desapego fácil. Porque... Quem estiver vendo esse vídeo que tem Hayabusa vai entender o que eu tô falando. Não existe moto mais dessas motos carenadas, confortável e bruta quando precisar do que a Hayabusa, galera. Quando eu tinha mil, a galera de mil chega do lado, corta giro, chama pra correr. Agora, com a Hayabusa, a galera respeita. Muitos podem não concordar. E depende do piloto adversário que eu corri. Mas eu já dei muito pau em BMW. Já dei pau em BMW, dei pau naquela Ducati 1299. Já dei pau em MV Agussa F4. Resumindo, eu não perdi pra ninguém de Hayabusa. Já brinquei muito com a sorte também, já correndo muito. Hoje já sou mais... Mais Big Trail, eu tô rodando mais de Big Trail, crossover, naked. Porque eu sou viciado em velocidade, galera. Se eu pegar a Hayabusa de novo, eu vou me arriscar de novo. Tem gente que tem Hayabusa e não corre 200. Eu não tenho esse controle. Eu não posso possuir uma moto que nem uma Hayabusa. Porque desde o começo até o fim do passeio, eu fico me arriscando. Mas isso aí é um vício. Eu não consigo me controlar. Por isso que eu deixei de mão de Hayabusa, galera. Porque ia fim de acontecer alguma merda. Eu andei de Hayabusa há mais de 5 anos. Nunca caí de Hayabusa, nunca bati, nunca derrubei. Mas não tentei de ter